Para nós, ó Mãe, teu semblante de amor Dá-nos teu Jesus, ó Mãe, quando a noite passar Salve, Rainha Mãe de Deus És auxílio do cristão Ó Mãe Clemente, Mãe piedosa Doce Virgem Maria Rugai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Nós rezamos nesta quarta-feira o Terço Mariano 6060, você pode se tornar um associado E se já é, fidelize outra vez do site Desde já, evangelizar é preciso O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que a benção de Deus Todo-Poderoso Por intercessão de Nossa Senhora do Carmo Pelos méritos das Santas Chagas de Jesus Estejam com todos vocês Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Começar o dia com as palavras do Senhor Fortalece nosso espírito para mais uma jornada E na TV Evangelizar, você tem essa benção Santa Missa, direto do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe Em Curitiba A cada dia, um celebrante diferente Com a mensagem que você precisa para seguir com fé De segunda a sexta, sete e meia da manhã Ao vivo para todo o Brasil Nuvem passageira nesse solo quente Há tempo não vejo o meu mato verde Minha plantação, meu rio e meu gado Estão precisando saciar a sede Nuvem passageira nesse solo quente Há tempo não vejo o meu mato verde Minha plantação, meu rio e meu gado Estão precisando saciar a sede Eita, Paulo, bom dia, meu amigo O agricultor precisa plantar, precisa colher e precisa na chuva Com certeza, meu amigo É com essa canção que queremos dar bom dia para o nosso povo Bom dia, evangelizar Bom dia, meu Brasil Bom dia, meu povo de Deus Você que está em qualquer lugar desse mundo Não sei por que meio você está nos acompanhando Você está no aplicativo? Mais de um milhão e meio de downloads Faça o seu download também E acompanhe toda a programação da TV Evangelizar Você está no sinal aberto? Via satélite, mais de 1.300 cidades Brasil afora, mundo afora Acompanhando a programação da TV Evangelizar Você está onde? No YouTube? O programa fica no YouTube YouTube.com.br TV Evangelizar Oficial Ah, você está no Facebook? Oh, cadê meu celular? A palpeia aqui Daqui a pouco quero pegar o meu celular para acompanhar Porque nós estamos ao vivo, minha gente 6 horas e 35 minutos E o Joaquim acolhendo o povo Bom dia, Joaquim Bom dia, meu povo Sendo despertado nessa manhã pelo Bom Dia Evangelizar Despertado por Deus, né, gente? É verdade Aqui na Obra Evangelizar é Precisa Uma quarta-feira especial É dedicada, claro, a Nossa Senhora E é por isso que Está aqui Está aqui a imagem dela Mamãe do céu Nossa Senhora A madrinha da Obra Evangelizar é Precisa Nossa Senhora do Carmo Sendo acolhidos e abraçados hoje Por Nossa Senhora do Carmo Nossa Senhora do Carmo Rogai por nós Nossa Senhora Mãe de Deus e Nossa Rogai por nós E o título da reflexão que nós queremos conduzir Daqui a pouquinho com você Durante o programa também É a Salve Rainha Essa oração Que todos nós temos um carinho muito especial Salve Rainha Daqui a pouco vamos Refletir um pouquinho sobre ela Pegue sua Bíblia Deixa aberta no capítulo segundo Do Evangelho de São Lucas A minha já está aberta aqui também A palavra de Deus A palavra de Deus Lucas 2 3 a 5 Nossa Senhora Que nas budas de Cana Intercede por nós E nos pede E nos manda Como mandou Quando pediu Lá os serviçais Façam tudo O que Ele vos disser A Rainha é aquela A Rainha é aquela que está Junto do Rei Por isso nós rezamos Salve Rainha A Rainha Nossa Senhora Está imediatamente Próxima do Rei Por isso que ela intercede De uma maneira especial Né gente Imaginem vocês A Mãe de Deus A Rainha que está sentada Sentada Modo de dizer Ela não senta não Ela não para de servir Porque a Rainha serva Mas está imediatamente Próxima ao Rei E por isso intercede Por nós De uma maneira qualificada Vamos dedicar O nosso programa de hoje E dedique também O seu dia Ao cuidado De Nossa Senhora Mãezinha do Céu Cuida da gente Mãe de Deus Cuida de nós Salve Rainha Mãe Nossa Mamãe do Céu Mãe de Deus e Nossa Atenta Como toda mãe Rainha Rainha serva Rainha do serviço Vem Cuidar de nós Nesse dia Mamãe do Céu Obrigado minha gente Obrigado a você Joaquim Vamos despertar o povo De novo aí Canta aí Joaquim Dando bom dia Para o nosso povo É isso aí Vamos economizar Não Vamos acordar o povo Porque Criançada está despertando Também está começando As aulas aí Em muitas regiões do Brasil Algumas já começaram Semana passada Outras Hoje Ontem Segunda-feira E as aulas vão começando E a gente vai voltando Ao nosso novo normal Na nossa vida Tentando Claro Olhando com esperança Com fé Com otimismo E você já disse Obrigado Senhor Hoje Não disse ainda Então diga comigo Obrigado Senhor Obrigado por mais um dia Obrigado por estarmos Despertando Por algum motivo especial Deus nos dá Deus nos dá mais um novo dia Eu não sei o motivo Não sei Talvez você não saiba Por que você está despertando agora Mas Deus sabe Deus te deu mais um dia Para ser vivido Na presença dele E sermos muito felizes Muito felizes Olha gente Então repito Pegue sua Bíblia João 2 3 a 5 Daqui a pouquinho No segundo bloco Nós vamos mergulhar Na palavra de Deus E vamos voltar Nessa moda boa Que eu não conhecia Viu Paulo Vamos lá cantando então Com o Paulo Música do Rick Renner A nuvem aí né Que traz chuva E traz bênçãos também Enquanto vamos Vendo imagens da Lapa Interior Aqui do interior Não quase Pertinho da região metropolitana Cidade histórica Do nosso Paraná Joaquim dá bom dia Para o povo da Lapa aí Bom dia meu povo Vai lá Nuvem passageira Cortina do espaço E as vezes passa Sem lembrar de alguém Ouça um pedido Que a você eu faço Não deixe faltar A chuva pra ninguém Se vier do sul Ou se vier do norte Pare um pouquinho Aqui no meu sertão E chova bastante Porque minha sorte Está na semente Que plantei no chão Nuvem passageira Nesse solo quente Há tempo não vejo O meu mato verde Minha plantação Meu rio e meu gado Estão precisando Saciar azeite Nuvem passageira Nesse solo quente Há tempo não vejo O meu mato verde Minha plantação Meu rio e meu gado Estão precisando Saciar azeite Vem trazer Olha o Joaquim gosta de chuva também É porque a chuva né Joaquim Ela fecunda a terra Produz bastante milho E ração E alimento Vai lá Joaquim Saudando a natureza E tem chovido aqui Tem chovido aqui no Estadão do Paraná Que passou por Olha Curitiba A gente ficou dois anos Com racionamento de água Meu Deus do céu Que sofrimento A gente que passa por falta de água Ou até hoje em dia Quando falta luz Falta energia Meu Deus A gente sente uma falta Terrível Mas a água principalmente Então o povo Que tem sofrido Em outras regiões também Até que a nossa região É uma região É vamos dizer assim Rica em chuvas Mas olha Nós estamos passando Por momentos de racionamento Inclusive Agora foi suspenso O racionamento aqui E eu espero que no Brasil inteiro Você nunca tenha Falta de água Povo chegando aqui No facebook.com Barra TV Evangelizar Oficial A Bruna Alves Gaspar Bom dia Padre Francisco Lá do Pilarzinho Bom dia Bruna Eita povo Lá da paróquia Onde eu estou atuando também Quem mais? A Lúcia Rocha Obrigado Senhor Ela disse obrigado Obrigado por mais um dia Noeli Rosa Francisco Lourdes Deve ser o casal Bom dia Deus abençoe Fátima Batista Bom dia a todos Bom dia a todos Que fazem parte Da TV Evangelizar Maravilhosa Peço orações Pela minha família De Fortaleza Abraço Fátima Maria Helena Bom dia Padre Francisco A sua benção Manda um abraço Para o povo de Aracaju Sergipe Pronto está mandado Grande abraço Para Aracaju Para todo o povo aí De Sergipe Todo o povo do Nordeste O pessoal já vai dizendo Amém 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 Vai se sentindo abençoado Aqui no Bom Dia Evangelizar Você começa sendo abençoado Com a gente Daqui a pouquinho Tem a Santa Missa Joaquim Vamos chamar o povo Para a Missa O povo não pode perder A Missa não Minha gente Daqui a pouquinho Direto do Santuário De Nossa Senhora De Guadalupe E de Jesus Da Santa Chagas A Santa Missa Logo depois Bom dia O Evangelizar Informa E depois Vem com a palavra Depois com a palavra Padre Reginaldo Manzote Com a Experiência de Deus E na sequência Da programação Da TV Evangelizar Um dia Mariano A quarta Mariana Você vai sendo abençoado Com a gente aqui Só para citar mais alguém Dona Bertilhas E Lioto Está assistindo também Bom dia Maria Martins Quem mais Edenor Carla Eloísa Lamperte Bom dia padre Peço oração Pela cura do câncer De Edenor Lamperte Estamos rezando Por todos os doentes Nossa Senhora Salve Rainha Mãe de Misericórdia Daqui a pouco Vamos rezar Salve Rainha Juntos Pegue sua imagem Nossa Senhora Seu terço E vai rezando Com a gente Olhando para ela Nesta manhã Desta quarta Mariana Sendo abençoados Daqui a pouco Eu trago mais gente Que está com a gente Aqui A Kelly Cristina Santos Bom dia padre Sou a Kelly De Rosana Rosana em São Paulo Pertinho de Presidente Prudente Ali naquela região Legal Solange Carolina Bom dia Fátima Maria Marisa Colombo Tem É uma galera Boa com a gente A Sawane Petrônio Maria do Carmo Santana Amém Bom dia Daqui a pouco Eu trago mais Enquanto isso Eu vou olhar já Para o nosso café Aqui Paulo Lima Dá uma olhada Na nossa mesa Aqui Paulo Está apetitoso Está apetitoso Tem uma torta Aqui de limão E chocolate Rapaz Com raspinha de limão Por cima Ah daqui a pouco A gente Joaquim Isso aqui é um pedaço Também hoje ou não Animou né Joaquim Está animado então Com o nosso Café da manhã Tem o nosso Sanduba Aqui ó Pão integral Rapaz O pessoal está ficando Sofisticado aqui É a gente gosta de coisa Com qualidade também E tem muita qualidade Sempre no nosso café E como é que está o seu aí Você que está amanhecendo Com a gente Eu vou cortar o pedaço Do Paulo aqui Ô Paulo Eu vou partir já Um pedaço Da nossa famosa Poderosa torta de limão Aqui para você Ô Joaquim Calma aí Daqui a pouco Eu sirvo você também No intervalo No break Mas por enquanto Vou aquecer as cordas Vocais do Paulo Aqui com o nosso Cafezinho né Paulo Isso aí Começando mais Sem café não dá Ah não Não dá não Estamos ao vivo Aqui minha gente No Bom Dia Tomando um cafezinho Com você Vai lá Toma o seu café Eu vou trazer também Aqui o seu pratinho Eu vou servir o meu Também aqui Enquanto a gente já vai Tomando o nosso café Hoje Paulo A gente vai Olha aí Tá vendo Que chique Bacana demais Nós vamos começando O nosso programa de hoje Conhecendo um pouquinho A história de Nossa Senhora do Desterro Quem é? Que título é esse Nossa Senhora do Desterro? Nós sabemos que Quando Jesus era bebê Recém-nascido Herodes O rei Malvado Perseguiu O menino Jesus Perseguiu todas as Crianças E José Maria Tiveram que fugir Essa história é bonita Quero acompanhar com você Vou tomando aqui O meu café também Olha a nossa garrafa Olá, Esther Você caprichou Hoje, dá um cheirinho Hum, como é bom Amanhecer O dia Tomando um café E vamos agora Conhecer a história De Nossa Senhora do Desterro Vai lá Nossa Senhora do Desterro O título O título de Nossa Senhora do Desterro Vem extraído De uma passagem bíblica No livro de São Mateus Capítulo 2 Versículos 13 a 23 Onde um anjo apareceu Em sonho a São José Pedindo para que ele E sua família Fugissem para o Egito Por conta da perseguição Do rei Herodes Que procurava o menino Jesus Para matá-lo A Sagrada Família Permaneceu cerca de quatro anos Fugindo Desterrada No Egito Até que José Foi avisado em sonho Pelo mesmo anjo Que Herodes Já havia falecido E que eles Poderiam voltar Para casa Para recordar Que Jesus Passou pela experiência Do Desterro Junto com sua família Teve início Essa devoção Nossa Senhora do Desterro É venerada Como padroeira Daqueles que saem De sua terra natal Em busca de trabalho Ou refúgio Em terras estrangeiras Ao redor do mundo É protetora Dos refugiados Que deixaram Sua pátria Por guerras Ou desastres naturais Aqueles que pedem Para Nossa Senhora Do Desterro Serão protegidos Contra a fome A peste A guerra E doenças contagiosas Nossa Senhora Do Desterro Rogai por nós Eu estava reconhecendo Foi esposa Foi mãe Então ela intercede Em todas as situações E Nossa Senhora Do Desterro Olha que bonito Gente Nós vivemos Nesse mundo A gente diz A salve rainha Como um vale De lágrimas Desterrados também Degredados Filhos de Eva A nossa pátria É o céu Estamos peregrinando Por aqui Nesse mundo E como Nossa Senhora Que teve que sair Da sua terra Sair do seu Habitat natural E foi desterrada Foi refugiada Nós também Nesse mundo Nos sentimos assim Mas o mundo É de Deus Claro Mas a nossa pátria Definitiva É o céu Enquanto vivemos Nesse desterro Enquanto vivemos Degredados Filhos de Eva A gente intercede E se agarra No manto De Nossa Senhora Se agarra nela Com fé Porque somos Todos nós De certa forma Também desterrados Nesse mundo Mas com o cuidado De Nossa Senhora Oh Paulo Você tem uma oração Bonita aí Que é da salve rainha Vamos tentar Pelo menos uma partezinha Rezar Cantando com o nosso povo Reza salve rainha Começando O seu dia Salve rainha Salve rainha Vem Nossa Senhora Nossa Mãe De misericórdia Percede por nós Oh Mãe Vida doçura Esperança É a nossa esperança Com o salve A voz Degradamos Os degredados Filhos de Eva A voz A voz suspiramos Gemendo e chorando Gemendo e chorando E às vezes choramos Mãe Neste vale De lágrimas Neste vale De lágrimas Ei A voz Advogada Nó Estes vossos olhos Misericordiosos A nós Vou ver Oh Mãe Entrei na frente Da mamãe do céu Mas você Está rezando com ela Pedindo a intercessão dela Neste vale De lágrimas Mas também De bênçãos Oh gente Falando em coisa Abençoada Deixa eu falar Para você Do décimo retiro Nacional Os horários Minha gente Este ano O décimo retiro Nacional com o padre Reginaldo Manzotti Será através Da TV Evangelizar E das redes sociais E das rádios também Você vai acompanhar Tudinho Vai lá Neste fim de semana Você não pode perder O décimo retiro Nacional Evangelizar é preciso Começa no sábado A partir da uma e meia Da tarde Ao longo do dia Palestras com o padre Reginaldo Manzotti E às oito e meia Da noite Adoração ao Santíssimo No domingo O retiro Recomeça Às nove da manhã E segue com palestras Pelo dia todo Às três e meia Da tarde Santa Missa De encerramento Neste fim de semana Você tem um encontro Marcado com o padre Reginaldo Manzotti Para vencer as trevas E mergulhar Na luz de Deus Décimo retiro Nacional Evangelizar é preciso Transmissão ao vivo Em alta qualidade De som e imagem Aqui na TV Evangelizar Apoio cultural Acti Nutri Emagreça com o insuperável Acti Nutri Peregrina Brasil Realizar o seu sonho É a nossa missão Zaelle A marca da família brasileira Ted Zaelle Tá aí gente Eu tava Tomando meu cafezinho Aqui junto com você Vendo esse convite É nesse final de semana O coração já vai aquecendo Você vai acompanhar tudo Participar do retiro Décimo retiro Nacional Evangelizar É preciso com o padre Reginaldo Manzotti Com toda a equipe Aí Preparada Já estamos vivendo Esse clima De preparação E com a sua presença Participação Aí Do outro lado da telinha Vai ser ainda Muito mais especial Ô gente Falando em coisa especial Olha só Padre Reginaldo Manzotti Do programa Experiência de Deus Fez um convite Faz um convite Muito especial Para que você possa Então Participar da ação São José Providencial 2022 Vai lá Ação de São José Indique Novos associados Por quê? Você que está convencido De que a obra evangelizar É importante É convidado também A indicar Novos associados Claro Conversar com a pessoa Às vezes A pessoa precisa Precisa De Alguém que explique Há tantas instituições A ajudar E de repente Você vai explicar Por que A pessoa Passa A ajudar A obra evangelizar Eu diria Um motivo Quantas vidas Transformadas Quantos milagres Acontecendo E o quanto A obra evangelizar Te ajudou E ajudou O Brasil E o mundo Nestes Quase Três anos De pandemia Por isso Na ação De São José Indique Novos associados São José Providenciai Tá aí o recado Do Padre Reginaldo Manzotti Foi na verdade Durante uma santa missa Que o Padre Reginaldo Celebrou Você viu Você então Acesse aí Faz o escaneamento Aqui ó Pra não errar Aqui ó Aqui está o QR Code Você escaneia Com a câmera Do seu celular E acesse o site www.evangelizar É preciso .com.br No banner São José Providenciai Você clica E você sabe Indique Três Três Pessoas Que como você Tenham o mesmo amor A mesma gratidão Inclusive Vidas que estão Sendo transformadas Pela obra Evangelizar É preciso E querem ajudar Querem fazer Com que sua obra Não pare Então é a ação São José Providenciai 2022 Você pode ser Um dos novos Membros dessa família E assim que sua Primeira Contribuição For acreditada Por aqui Você recebe Na sua casa Um mimo Exclusivo Com São José Dormindo Com São José Que providencia Também tudo Na sua vida E bênçãos No seu caminho Então vai lá QR Code Ah mas padre Eu não entendo Essas coisas de tecnologia QR Code Site Eu não sei lidar Com isso padre Me ajuda aí Então liga pra gente 41-3221-6060 E você vai saber Com todas as informações Como participar Da ação São José Providenciai Mas hoje A gente não falou No início Hoje é dia Do repórter Joaquim Vamos dar um bom dia Pra todos os repórteres Aqui da equipe Da Evangelizar É isso aí Bom dia E parabéns A toda a equipe De reportagens As reportagens Que a gente faz aqui E também Os repórteres Que tem essa Comunicação Também Que nos traz informações A missão do repórter É essa Trazer informação E também De certa forma Ser uma presença Companhia também No nosso dia a dia Hoje é dia do repórter Nós vamos receber Um bom dia Muito especial Da nossa querida Colega Fabiana Vantuch Ei Fabiana Querida Desde já Parabenizando Fabiana Pelo seu dia E por todos Os nossos repórteres Trazendo também Os parabéns E as bênçãos Do Senhor Ela é daqui Da TV Evangelizar E vai nos deixar Um recado Um testemunho especial Vai lá Fabiana Bom dia Padre Francisco Bom dia Evangelizar Meu nome é Fabiana Vantuch Eu sou jornalista Repórter da TV Evangelizar E estou aqui Por um motivo Muito especial Hoje é dia Do repórter E por isso Eu quero Parabenizar Todos os colegas Que escolheram Essa profissão Que tem muitos desafios Viu Mas também Traz muitas Recompensas Não existe rotina Na nossa profissão Porque o repórter Está onde a notícia Está Por trás De cada reportagem Existe um trabalho Único Incansável Na busca De informações Na apuração Dos fatos Tudo é claro Com muita responsabilidade Sempre pensando Em você Nosso telespectador Eu me sinto Muito feliz E realizada Por ter escolhido Essa profissão Porque por meio dela Eu conheço Muitas pessoas Conto muitas histórias Aprendo com elas E também descubro Novas formas De encarar a vida Eu quero aproveitar Também Padre Francisco E parabenizar o Senhor E o programa Bom Dia Evangelizar Que é o primeiro Programa das manhãs Aqui da TV Evangelizar Que nos permite Começar o dia Com mais fé Esperança E muita coragem Para enfrentar Os desafios Parabéns Padre Muito obrigada Pela oportunidade E até a próxima Tchau Oh Fabiana Querida Gente que agradece E parabeniza você Pelo talento A capacidade Da Fabiana E de toda a nossa equipe Aqui de repórteres Da TV Evangelizar Parabéns repórteres E vamos rezar hoje Por vocês Por vocês que tem a missão De reportar também As coisas boas Trazer coisas boas Trazer bênçãos E boa informação Boa notícia Porque também o Evangelho O Evangelho é a boa nova É a boa notícia E os nossos repórteres Tragam sempre boas notícias Não é São Francisco? Vamos rezar por eles Pedindo a intercessão De São Francisco E abençoando E consagrando também O seu dia Reze comigo Senhor Fazei de mim Um instrumento De vossa paz Onde houver ódio Que eu leve o amor Onde houver ofensa Que eu leve o perdão Onde houver discórdia Que eu leve a união Onde houver dúvida Que eu leve a fé Onde houver erro Que eu leve a verdade Onde houver desespero Que eu leve a esperança Onde houver tristeza Que eu leve a alegria Onde houver trevas Que eu leve a luz Ó Mestre Fazei que eu procure mais consolar Do que ser consolado Compreender Do que ser compreendido Amar Do que ser amado Pois é dando Que se recebe É perdoando Que se é perdoado E é morrendo Que se vive Para a vida eterna Amém Onde houver ódio Onde houver ódio Que eu leve a união E sua paz E sua paz Espírito E ela começa semelhante A nós tomando Um cafezinho também Vai lá Dona Ana Maria Olá Mais um programa Fala Mãe Da TV Evangelizar Hoje com o tema Saúde espiritual Quando a gente acorda Pela manhã Que vontade De tomar um cafezinho Não é verdade? Comer um pedaço De bolo Uma fruta Alguns pãezinhos Isso é normal Porque nós necessitamos De alimentos sólidos Para que nós Tenhamos saúde Se nós ficarmos Muito tempo Sem comer Muito tempo Sem beber O que acontece? Nós vamos nos enfraquecer E futuramente A gente até morre Não é verdade? É por isso Que nós temos Que alimentar Também O nosso espírito É preciso Que nós tenhamos Também cuidado Com a nossa Saúde espiritual E eu convido Você, meu irmão Minha irmã Para tomar café Comigo Jesus já está aqui E nós vamos Tomar um café Junto Porque antes Nós já tivemos O nosso momento De intimidade O nosso momento De oração A nossa saúde espiritual Começa logo Também Pela manhã Antes do café Da manhã Aquele tempo Em que nós Dialogamos Com o Senhor Ele fala A gente escuta Ele escuta Nós falamos Mas é preciso Que nós tenhamos Vida de oração Para que a nossa Saúde espiritual Possa realmente Refletir Também No nosso físico De que adianta Nós alimentarmos Com tanta coisa Boa Tanta coisa Forte Sadia Se nós não cuidamos De nós mesmos É preciso É preciso que nós Cuidemos da nossa Espiritualidade Porque a nossa Vida Depende daquilo Que nós somos Com o Senhor A boca fala Daquilo que o coração Está cheio E um coração Sadio Um coração Que realmente É preenchido Pelas coisas Do alto É preciso Buscar em primeiro Lugar O reino dos céus E sua justiça E tudo mais Não será acrescentado A palavra de Deus Nos fala Claramente Sobre isso Como está Sua saúde espiritual Você tem Confessado Tem ido A missa Lido a palavra Rezado O seu terço Participado Da programação Maravilhosa Da TV Evangelizar Ah E por falar Em TV Evangelizar Você já é sócio Aproveite Porque já é mais um prato Espiritual Na sua vida Acompanhe a programação Da TV Para que nós possamos Todos os dias Que temos a graça De ter essa TV Dentro das nossas casas Para que nós Possamos crescer Que você realmente Acorde Desperte Nessa manhã Para que você tenha Saúde Espiritual Para que você tenha Uma vida de oração Tão intensa Que você seja Sadio Não fisicamente Mas em primeiro lugar No seu coração E que realmente Esse programa de hoje Tenha te ajudado E com certeza Ajudou Coloque sua vida espiritual Em dia Para que você tenha Saúde Não somente Saúde do corpo Mas para que você Tenha uma alma forte Que possa suportar Todas as tribulações Do dia a dia Um beijo carinhoso No seu coração Olha gente Deu até vontade De reformar o meu café Que vem desse café Da Dona Ana Maria Começando bem o dia Dona Ana Maria Lá de Itaúna Mãe do Padre Cristian E a gente vai tomando Nosso cafezinho aqui Você com a gente Paulo a gente já vai Para o intervalo amigo Porque o tempo Passa rápido aqui Nós vamos cantando Vamos lá Boa moda Imagens de Fortaleza No Ceará Vai lá Bom dia Fortaleza Deus abençoe Vamos para o intervalo A gente volta Eu era muito respeitado Eu fui campeão de rodeio E por todas as redondezas Queriam ouvir meus conselhos Por causa de um par de olhos Azuis claros como o ar Santa Rita Exemplo de perseverança na fé E na oração Santa Rita Exemplo de humildade Santa Rita Modelo de fé E confiança nos planos de Deus Santa Rita Missionária Da paz e da compaixão Em breve Aqui na TV Evangelizar O programa Com Santa Rita Clamamos pelo impossível Com Frei Jean E com Frei Pedro Em breve Estreia dia 23 Aqui na TV Evangelizar Ei, você é aí que está acima do peso A Flora Vita trouxe um recado para você Emagrecer sempre te pareceu difícil? Já foram tantas tentativas Que você já nem lembra mais? Pois é com você Que agora eu quero falar Você sente muito cansado? Dos pequenos afazeres diários Você sente como se tivesse corrido uma maratona É muito difícil não ter ânimo e disposição para viver a vida Chega disso Para se sentir bem Para se sentir bem não é preciso sofrimento Feche os olhos por alguns instantes Imagine como seria a sua vida se você pudesse se sentir mais leve Com mais disposição Mais saudável Elimine o peso que dificulta a sua vida Eu vou falar no Té de Contro O antiálcool mais famoso e comentado em clínicas de recuperação em todo o Brasil e países da Europa É um sucesso de vendas Quer saber como ele funciona? Como ele age direto no seu cérebro? Té de Contro Té de Contro é o único suplemento que atua no sistema nervoso central Criando aversão ao álcool Diminuindo aquela compulsão e o desejo de beber ao longo do tratamento Ligue de qualquer lugar do Brasil para 0800 580 2760 E peça o seu Té de Contro A ligação é grátis Você paga no cartão de crédito em até 10 vezes Ou no boleto bancário com a primeira parcela Só para daqui a 45 dias E ainda ganha um presente especial Ligue agora mesmo para 0800 580 2760 E peça já Té de Contro Olá, nesta terça-feira no programa Vida em Foco Vamos falar sobre emagrecer sem fazer dieta Será que isso é possível? Mas também vamos falar sobre o cenário profissional De 2022 para que você possa se adaptar ou se reinventar Te espero às 3h30 da tarde 1.800 voos Eu saí de rancharia Na praça de Três Lagoas Cheguei no morrer do dia O sino de uma igrejinha Numa simples melodia Anunciava tristemente A hora da Ave Maria Eu entrei em igreja dentro Pra fazer minha oração Assistia o quadro triste Que tocou o meu coração Um pretinho aleijado Somente com uma das mãos Tocava a corda do sino Cantando triste canção Cantando triste canção Ai, ai E o nosso bom dia pra São Jorge do Ivaí Cadê o Joaquim? Isso aí! Vamos dar bom dia pra São Jorge do Ivaí Aqui no Paraná Linda cidade Imagens aéreas Você tava acompanhando aí Música linda, né, Paulo? Essa aí E suas limitações Meu rapaz aí Tava tocando a corda do sino A música na verdade Ela ensina pra gente Assim que Ele sem as mãos Ele tocava o sino Com uma alegria imensa E a gente às vezes não valoriza Com as duas mãos A fazer uma coisa feliz Entendeu? É mais ou menos O que a música ensina A motivação, né, gente? O que está muito mais No interior Do que no exterior As limitações Estão muito mais na cabeça Do que na vida prática Não é, gente? Então Motivando o seu dia aí Deus abençoe você Que está conosco Em mais de 1374 cidades Brasil afora O pessoal que está no sinal Aberto via satélite Você que nos ajude A evangelizar também Vá ligando pra gente Daqui a pouco O nosso call center Já vai estar aberto 41-322-16060 Você que está acompanhando Nos aplicativos Faça o download Hoje mesmo Do aplicativo Da obra evangelizar É preciso Você que está no Facebook Tenha muita gente No Facebook Chegando aqui Quero saber De onde você está Nos acompanhando O pessoal que está A Maria Piedade Está acompanhando a gente Maria Colombo A Elisa Obrigado Deus abençoe Nossa Senhora E toda Abençoe Toda a nossa família Reginele Moreira Bom dia Amém Bom dia Padre A Noeli Santa Rita Pedindo a intercessão De Santa Rita Padre Eu intercedei Por minha casa Minha família Familiares Livra de todo mal O pessoal está dando Bom dia Bom dia Padre Benção Deus abençoe Sou a Ivanilda De Bezerros Bezerros em Pernambuco Ligadinha com a gente Pessoal que está acompanhando Olha só Andresa Braga Bom dia Deus abençoe todos Amém Quem mais Maria Helena Jacira Bastos Pede pela saúde Cura Libertação das doenças Carnais e espirituais Isso aí Josefa Irene Martes Bom dia Padre Eu falo de Olinda Pernambuco Bom dia Olinda Joaquim Bom dia para o pessoal de Olinda Pessoal de Bezerros Pessoal que está acompanhando a gente Onde quer que você esteja Deus abençoe E tenha muita gente Pessoal de Portugal Marli Terezinha Lima Está lá em Portugal Acompanhando a gente Pessoal de Olinda Aqui já citamos De Calcaia Meire Também acompanhando a gente De Joatuba Silvana Pessoal de Joatuba Eu soube que teve Chuvarada por lá Matheus Leme Joatuba Lá na região metropolitana Deus abençoe o povo Que xeramubim Tenha muita gente conosco Deus abençoe a você Que está com a gente Pessoal Olha só Pensamento do dia E hoje em homenagem Aos nossos repórteres Enche a tela aí Porque serve para o repórter E serve para você também Pensamento do dia de hoje Um repórter deve trabalhar Com ética Buscando sempre a verdade Sobre a notícia Sem fazer alarde Ou sensacionalismo Com a mesma Eu acho que serve para o repórter E serve para a gente também Nada de sensacionalismo Nada de alarde E nada de fofoca também Viu gente Maledicência Às vezes supervalorizar O lado negativo das coisas Que bonito pensamento do dia Que inspire você também Sem fazer alarde Ou sensacionalismo Com a notícia Com a verdade Com a informação É E a coisa boa A gente divulga mesmo As coisas ruins A gente reza Para que o Senhor Vá transformando E curando E dando libertação Ô gente Olha só VT especial Nós vamos conhecer agora A criatividade De um aposentado Em não ficar parado Ele resolveu fazer Uma maquete Onde tudo funciona Que legal Até parquinho de diversões Nós vamos ver Essa história Muito legal Enquanto eu vou comer Um pedaço da famosa Torta de limão Aqui a gente vai acompanhar Essa matéria Muito bacana Joaquim se comporta aí Daqui a pouco Eu te dou um pedaço Mas vamos ver A reportagem A matéria Sobre esse Senhor aposentado Que faz essas maquetes lindas Presta atenção aí Joaquim também Vai lá A plaquinha avisa Nessa obra Não pode tocar Apenas apreciar E observar Cada detalhe E olha Que eles são muitos Desde um marceneiro Trabalhando Um ribeirinho Pescando Um moinho de fubá Um monjolo Até um parque De diversão Com rodas gigantes E carrocéis E um prédio Com elevador E iluminação Em cada andar Tem por aqui Tudo em miniatura Essa maquete De quase dois metros De comprimento Começou a ser montada Há seis anos Pelo seu Isaías E está cuidadosamente Posicionada No quintal de casa Para não ficar parado Sabe Aí a gente foi começando Primeiramente Foi o prédio A gente fez o prédio Aí depois Fez o prédio De tudinho Aí a gente Começou a mexer Com a parte Da maquete Daquele negócio Veio na cabeça E falou Vou tentar Fazer uma maquetinha Quase tudo aqui Foi feito Com restos de madeira Encontrados Em entulhos De construção Os movimentos Sincronizados De cada peça São gerados Pela força Da água O aposentado De 68 anos Trabalhou a vida Inteira Com construção civil Mas as ideias Para cada detalhe Não vem De nenhuma Formação superior São todas Frutos Da experiência De vida E que se tornam Realidade Depois de muita Dedicação E paciência Você tem que ter O sossego Paciência Igual você falou E a gente vai Tocando devagarzinho Estragou Um você faz de novo Nada de ficar nervoso Se você inventar Que não está dando certo Você sai um pouquinho Aí refrescamente Você volta novamente Tudo volta ao normal Tudo funciona certo A construção da maquete Tem sido uma das principais Atividades do seu Isaías Desde que se aposentou Todos os dias Ele dedica um pouco Do tempo Para ajustar detalhes E criar novos elementos E assim como a imaginação A maquete Também não tem limites No ateliê As mãos habilidosas Dão forma A outra peça Um prédio De seis andares Com toques mais modernos Em breve Vai compor a maquete Eu era carpinteiro Então a gente via Mais ou menos Como é que ficavam Os apartamentos Os apartamentos no prédio Então a gente via Como é que ia fazendo lá E foi em que surgiu A história de fazer o prédio Mais do que ocupar O tempo livre O trabalho com a obra Tem contribuído Para a saúde da mente Ajudou a mente E outra coisa também Que é o seguinte Entrou essa epidemia Que chegou agora Então chegou a epidemia Para você não ficar Andando para lá e para cá Na rua Correndo atrás Que não tem de fazer Aí a gente ficava O tempo passando aqui Por esses e outros motivos Parar É o único projeto Que nem passa Pela cabeça Do seu Isaías Parar Caraca cabeça Pesa Então você tem que Cabeça arejada Que bonito gente A criatividade Coisa linda Você viu aí Você acompanhou na matéria Parabéns ao nosso Irmãozinho Que Olha A arte é sempre De certa forma Um encontro também Com o eterno Com o místico Com o Deus Que dá esse dom Esse talento Para as pessoas Ô gente Olha só Graça alcançada Nós vamos ver um VT agora Mas antes Quero que você coloque O seu pedido A sua graça Que você quer alcançar Também nesse dia Sendo abençoados Aqui no Bom Dia Pessoal que está Acompanhando a gente Olha a Silvana Paiva de Joatuba Já citei Maria do Carmo De Imperatriz No Maranhão Rosilene de Quixaramubim Quixaramubim No Ceará Isso aí A Rosita de São Paulo Pessoal que está Acompanhando a gente De Caçador Santa Catarina Clarina Quem mais está com a gente Aqui de Guarulhos São Paulo Eliette Bom dia meu povo Joaquim dá bom dia Para o povo aí Pessoal que está Acompanhando a gente Em muitas praças Do nosso Brasil Isso aí A Rosângela Aqui de Colombo Na região metropolitana Novo Oriente No Ceará Cecília Pessoal de Astorga Marisa Colombo Bom dia meu povo Eliene Eliane de Guarulhos Pessoal de Fortaleza Daniela Todo povo de Fortaleza É muita gente Acompanhando a gente Aqui no Bom Dia Evangelizar E você De onde está Acompanhando a gente De onde está Rezando conosco Deus te abençoe Graça alcançada Hein gente Atenção Veja os efeitos Que a obra evangelizar É preciso proporcionar Na vida de muitas famílias Na vida da família Roda o VT Viver longe de Deus É viver no vazio Há muito tempo Padre Eu tinha me afastado Da fé católica Mas esse tesouro espiritual Está mais perto Do que você imagina Desde quando Começamos a escutar a obra Tem sido muita bênção Em nossa vida A família da Larissa Foi restaurada Eu batizei os meus filhos Meu esposo Buscou Estar fazendo A preparação Para a crisma Casamos Com a graça de Deus Um religioso Experimente Essa transformação Com a obra evangelizar Gente Que testemunho lindo Essa questão Faz ecoar Porque O sentido Da obra evangelizar É esse Transformar vidas A obra evangelizar Mudou a minha vida Está vendo gente A graça vai acontecendo Uma graça vai puxando Outra família Foi sendo transformada Pelos sacramentos Pela graça de Deus Também Com a participação Da obra evangelizar É preciso Paulo meu amigo Vamos para a nossa reflexão Vamos nos debruçar Sobre a palavra de Deus Nesse momento Pegue sua Bíblia E você que está em casa Vamos pedir a abertura Do coração Paulo Com um refrãozinho breve Pedindo ao Senhor Que venha com a sua graça Com a sua palavra Transformar também A nossa vida Vem Senhor Eu vim para esse lugar Queremos escutar Tua palavra Senhor Tua palavra Tua palavra Tua palavra Tua palavra Tua palavra Tua palavra Evangelho segundo São João Capítulo 2 Versículos 3 a 5 João 2 3 a 5 Você vai ser iluminado Agora pela palavra de Deus João 2 3 a 5 Como viesse a faltar o vinho O contexto é as bodas de canar A gente se sabe Como viesse a faltar o vinho A mãe de Jesus Disse-lhe Eles já não tem vinho Respondeu-lhes Jesus Mulher Isso compete a nós? Minha hora Ainda não chegou Disse então Sua mãe aos serventes Fazei o que ele Fazei o que ele Vos disser Fazei o que ele Vos disser Palavra da salvação Glória a vós Senhor Obrigado Senhor Por esta palavra Olha para a Nossa Senhora Ela nos diz isso Ela nos recomenda A obediência Fazei o que ele Vos disser Essa frase das bodas de canar Desça hoje ao seu coração Ao meu Porque ela gente É rainha É o título Olha a coroa dela aí Com o rei nos seus braços E a rainha A gente entende o reinado Claro que não vamos fazer O céu como um reino humano Onde tem o rei todo imponente Sentado no seu trono A corte O secto Sei lá Aquela coisa Parada Eu acho que o céu não é assim não Claro que não é O céu é dinâmico Os anjos Os santos A glória de Deus E o céu interagindo conosco A gente imagina dessa forma Deus acompanhando a nossa história E Nossa Senhora não é diferente Acredito que Ela continuamente intercede por nós Mas imaginemos Nossa Senhora Aquela que está imediatamente Próxima ao rei Por isso nós damos esse título A ela de rainha A rainha Qual que é o papel dela? É estar interagindo O tempo todo com o rei E como Aí eu ia usar uma primeira Uma expressão aqui Não quero ser mal interpretado Nossa Senhora É aquela que tem também A gente canta Que os anjos a obedecem Os anjos cumprem as suas ordens E ela de junto de Deus Pode interceder de maneira qualificada Por nós Conosco Por nós E conosco E a gente reza Salve rainha Mãe de misericórdia Vida, doçura e esperança Nossa salve A vós bradamos Nós que somos degredados Estamos no exílio Estamos Refugiados Negredados Filhos de Eva A vós Clamamos Gemendo Suspirando Gemendo e chorando Neste vale de lágrimas Eia pois Advogada Nossa Por que que é advogada? Porque está O tempo todo Apresentando e defendendo A nossa causa Diante de Deus Eia pois Advogada Esta é a nossa advogada Advogada Nossa Estes vossos olhos misericordiosos Mãe A nós Volvei E depois deste desterro Depois de estarmos nos desterro Nossa Senhora do desterro Depois deste desterro Mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce E sempre Virgem Maria Vai clamando A intercessão Dela Nossa Senhora Nossa Mãe Singela Doce Pura Maria De José Mãe Interna E Exumida És Mãe Alta fé Seu nome é Maria De Deus Bem bonito Pra encerrar Maria Ela é santa e é fiel Maria santa e fiel Ensina-nos a viver Como escolhidos Olhos voltados Para o céu E com ele Construir A nova vida A nova vida Maria santa e fiel Intercedendo por nós Nesta manhã Aqui no Bom Dia Evangelizar Para abençoar todo o seu dia Na presença dela De Nossa Senhora Nossa Boa Mãe Bacana demais Minha gente Olha eu quero falar Para você Da Vigília Evangelizar é preciso Da Vigília Eu acredito em milagres Aliás Dias 26 e 27 Encha a tela aí Diretor Para a gente comentar Os convidados A equipe maravilhosa Que vai estar Nessa Vigília Começa As 23 horas Do dia 26 E vai se estender Durante toda a noite A madrugada Do dia 27 de Fevereiro Último final de semana Agora do mês Padre Renato Redeson Eduardo Oliveira Padre Jefferson Silva O ironista Pudaro Irmã Zélia E o Emanuel Stênio Dispensa comentário A essa equipe toda E você aí Do outro lado Rezando na noite Na madrugada Nesse último final de semana Do mês De Fevereiro Você vai sendo Abençoado Com a Vigília Evangelizar é preciso Ô gente Tem também Um VT Que eu estou sabendo Um VT da Vigília Uma chamada Para que você possa participar E não perder nada Presta atenção no VT É o convite para a Vigília Vai lá Para quem tem fé Nada é impossível Vem aí Uma madrugada inteira De orações Para sentir a presença De Deus Curando e transformando A vida da gente Vigília Eu acredito em milagres Na última semana De Fevereiro A Vigília A Vigília é uma oração noturna Por isso que é Vigília Tem a ver com a Vigilância E o céu está aberto De uma maneira toda especial Na hora de uma Vigília Então que desçam Muitas bênçãos Muitas graças do céu Nessa Vigília Você não pode perder Então dia 26 11 da noite 23 horas Começa a Vigília Eu acredito em milagres Eu acredito Você acredita? Então vai participando com a gente Só para finalizar Recados aqui Do pessoal Que está no facebook.com Barra TV Evangelizar Oficial Maria Piedade Está pedindo bênçãos aqui Deus abençoe também Linda profissão dos repórteres Ela está elogiando A Maria Cecília Gabrício Quem mais? Pessoal que está acompanhando A gente vive Vicência Freitas Que lindos Parabéns Deus abençoe Obrigado gente Pelo carinho Pessoal de Astorga São Bento Na Paraíba A Nilzenir Eu pode ser Que eu não citei seu nome Exeli De Papanduba Santa Catarina Pessoal que está acompanhando A gente Elza Bittencourt Eita O pessoal que está Joaquim Vamos dar bom dia Para esse povo aí querido Que nos honra Com a audiência Isso aí Isso aí Joaquim Bom dia mesmo Obrigado gente Por tanto carinho Pessoal do Brasil inteiro Nos acompanhando E para você Que nos acompanha Nesse momento Vem comigo aqui Especialmente para você Benção da água Benção do seu dia Benção da sua vida Nesta quarta Mariana Pela intercessão dela Nossa Senhora Vamos abençoar você hoje Com a imagem De Nossa Senhora A Rainha do céu E da terra O Senhor esteja convosco Ele está No meio de nós Pela intercessão de Nossa Senhora Nossa Mãe Desça e permaneça Sobre você Sobre a sua água também A nossa água Sobre a sua vida O seu lar A sua família Os seus A sua fé A sua devoção A nossa Senhora Toda a sua vida A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Viva Nossa Senhora Viva Dá um vivo aí Obrigado Mamãe do céu Por mais um dia Vamos concluindo O nosso bom dia Paulo Vamos lá cantando Obrigado amigo Deus abençoe você Do seu dia Seja muito abençoado Joaquim vamos acordar o povo que tem missa daqui a pouquinho Vai lá minha gente Deus abençoe Vamos ver imagens de Toledo Toledo aqui no oeste do Paraná Bom dia povo de Toledo Bom dia você que esteve conosco Deus abençoe E até amanhã se Deus quiser Tem um par de esporas O arreio e o laço Um punhal de aço E um rabo de tato Tem uma guaiaca Ainda perfeita Capricha da efeita Só de couro cru Me representa um velho passado A lida de gado Que eu tanto gostei Tá em soledade Na casa da cinta Duzentos e trinta Na hora eu paguei Também um cachimbo De cano colombo Quantos penilongos Com ele espantei É a minha tralha Num canto encostado Num canto guardado Que eu sempre gostei Me representa Um velho passado A lida de gado Que eu sempre gostei Na casa da cinta Duzentos e trinta Na hora eu paguei Neste fim de semana Você não pode perder O décimo retiro nacional Evangelizar é preciso Começa no sábado A partir da uma e meia da tarde Ao longo do dia Palestras com o padre Reginaldo Manzotti E às oito e meia da noite Adoração ao Santíssimo No domingo O retiro Recomeça às nove da manhã E segue com palestras Pelo dia todo